Este estádio tem aquela arquitetura dos campos mais antigos. Realmente foi construído entre 1969 e 1974. O Alejandro Villanueva fica aqui no bairro de La Vitória, na capital peruana, Lima. Hoje começa a luta por uma das vagas na fase eliminatória. Quem vencer hoje dá um grande passo. Milton, não adianta ficar jogando atrás com cautela, sem arriscar, porque, tendo muito o jogo, você acaba ficando de fora. Eu espero que as duas equipes arrisquem, não só hoje, e se lancem ao atalho. Mas sempre lembrando que é começo de conversa, começo de campeonato, sempre tem aquela fase de discursos para todo mundo ainda tentando se entender e compreender qual é do torneio. A pita o árbitro e começa a partida. Albion meteu a bola para frente. Carvajal. Carvajal. Carvajal se mandou lá para o ataque. Recebeu a bola sem marcação. Jogou por cima, ali no meio. Carvajal. Preparou. Emendou. A defesa tira o perigo dali. Cadá. Cadá. Cadá cruza. Chegou cortando na hora. Ele procura o espaço para cruzar. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Recebe o barata. Chutou para longe para arrumar a casa. Opa, que beleza. Olha ela lá. Vem vindo para o meio da área. Mandou ela para frente. Acabou com a festa do ataque. Thiago. O placar continua o mesmo, hein? Zero a zero. Mandou a bola para o ataque. Imagina só se ele fura essa bola. procurou alguém ali na frente. Saúl. Quase um terço da partida já foi, hein? Recebe o barata. Grande defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. Qual é a ideia por trás disso? Milton, é básico. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. E acaba arrumando a casa ali atrás. Mandou a bola ali pela esquerda. Opa, tirou dali do jeito que deu. Lá veio o tiro. Tiro. Conseguiu afastar o perigo. Retomaram a bola na hora. Após esteve a batida. A tentativa foi válida. Agora chegamos ao final da primeira etapa. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Vamos para os 45 minutos finais. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Saúl. Lançamento por entre a defesa. Olha o drible. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Rodri. Foi direto para o gol. Que defesa. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Voltando. Vá. E aí Chocou, pensou lá na bola, estava passeando ali pela defesa. A gente vê um time muito preocupado com a bola aérea. Sim, dá pra ver ali um bololô de jogadores se formar de vez em quando. É, Milton, mas precisa estar esperto nesse furdúncio aí pra não se complicar se a bola vier por baixo, mesmo quando ela vier por cima. Enfim, precisa estar atento em todos os momentos da partida. Chocou, subiu alto e tocou na cabeça. Defendeu. O goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso ele consegue ser ainda mais preciso. Meteu um bico nela, lá pra frente. Saúl. Chutão pra frente. Está em boa posição. E a defesa afasta o perigo. Jogou na frente pra ver o que dá. Ah, e a defesa mais uma vez corta o passe. Virou rotina, tá ficando chato. Kajá. Na área. A batida. Pra fora. Jogou a bola lá pra frente. Thiago. Rodrigo. A posição é boa. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Milton, posso fazer que nem o menino do placar que já foi embora pra casa? Porque desse jeito não vai ser gol nunca. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Eu não gosto de me arriscar. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Meteu a bola ali na ponta. Ele tem espaço pra jogada. É agora, tem a chance. Está no fim, tem que levantar na área. Recebeu em boa posição. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. Claro que todo mundo queria a vitória. Mas empatar não foi tão ruim. Algum comentário sobre a partida de hoje? Resultado justíssimo, Milton.